O Módulo de hoje consiste numa temática que desperta cada vez mais interesse, o Mindfulness. Os conteúdos que iremos discutir são o que é o Mindfulness, o que não é, alguns mitos, fundamentos, benefícios, como praticar e finalmente Mindfulness e tecnologia. Para vos mostrar como podem praticar Mindfulness ou meditação sem qualquer conhecimento prévio, peço que tirem um minuto, respirando conforme as instruções que vão aparecer no ecrã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, o que é o Mindfulness? Mindfulness é um termo em inglês que se traduz da seguinte forma. Mind é mente e fullness é plenitude, totalidade. A presente imagem mostra um trocadilho do inglês acerca do termo Mindful, atento ou Mindful, mente cheia. Em português é um termo sinónimo de atenção plena ou consciência plena. Mindfulness é uma prática que remonta há milhares de anos e conhece as suas raízes na meditação e no yoga. Mindfulness consiste num estado mental de controle de consciência, ou seja, da atenção para se focar no momento presente e sem julgamento. Esta atenção plena consiste em ligarmos-nos às experiências, atividade e sensações do agora. É observar e reconhecer o fluxo da experiência momento a momento. O objetivo é tomar consciência de que a sua mente vagueia e trazê-la para o momento presente, o aqui e agora, em vez de deixar a mente continuamente a vaguear. Há duas práticas de Mindfulness, a formal e a informal. A prática formal desenrola-se num espaço específico, com o horário definido e com uma determinada postura. Esta deve ser estável, com a qual se sente razoavelmente confortável e que permite a quietude durante o período considerado para o exercício. A prática informal realiza-se em qualquer situação, durante as atividades diárias, no trabalho, durante uma refeição ou até mesmo a conduzir. Este exercício estimula a prática da atenção plena aplicada às rotinas diárias. Nesta modalidade, para além do foco poder estar direcionado para as atividades diárias, este pode também estar centrado na respiração ou no seu corpo. O Mindfulness cultiva a relação com o momento presente, tal como já mencionámos, e por isso tem impacto sobre a canalização da nossa energia mental e capacidade de observação de padrões de pensamentos e emoções, que podem muitas vezes levar-nos a ruminar sobre estes que têm caráter negativo. Resumidamente, Mindfulness consiste em A componente do não julgamento é crucial para a prática de Mindfulness, para podermos observar a vida, as coisas, as situações, as pessoas e até nós mesmos, tal como somos, sem exercer críticas sobre estes aspectos. Quando observamos a vida com uma postura de curiosidade, bondade e não julgamento, a nossa percepção e capacidade introspectiva, assim como o que sentimos e como sentimos, vai sofrer uma mudança. Mas nada disto é implementado de forma rígida ou padronizada. A prática meditativa pode e deve ser personalizada para se adequar a si e ao seu estilo de vida, ao seu tempo, ao seu ritmo, aos seus horários, responsabilidades e até mesmo locais. Muitas pessoas não sabem o que é o Mindfulness e associam-no a uma prática rígida de meditação que não lhes é apelativa. De facto, há muitos mitos quanto ao Mindfulness que têm de ser desconstruídos. Vamos ver alguns. A meditação serve para ficar com a mente vazia, não pensar em nada. Não pense numa girafa. Pense em todos os animais que conseguir, exceto a girafa. Imagine ir a um zoo e ver muitos animais, exceto a girafa. É difícil não pensar exatamente no que se tenta evitar, não é? Muitas pessoas acreditam que só conseguimos meditar com sucesso se não pensarmos em nada. Isto não é verdade. A meditação não tem o objetivo de fugirmos dos nossos pensamentos e emoções. O seu objetivo é reconhecer tudo o que surge, desde pensamentos a emoções, ao que nos rodeia. Praticar a atenção plena é reconhecer estas coisas, desenvolver uma maior capacidade de observação e depois aceitar e depois aceitar e deixar estes pensamentos e emoções existir, sem se deixar focar em demasia neles. Reconheça e deixe seguir. O Mindfulness é uma religião. O Mindfulness é apenas um método de treino mental, um treino do foco atencional. A meditação ainda hoje é muito associada a culturas e religiões orientais. Em específico, porque é característica de algumas delas. Mas isto não implica que não se pode praticar o Mindfulness sem o fator da religião. Preciso de equipamento e de conseguir sentar-me em posições desconfortáveis para fazer meditação. Não necessita de se sentar no chão ou estar de joelhos em cima de um tapete de yoga. Mas pode fazê-lo se assim se sentir mais confortável. O Mindfulness pode ser praticado em qualquer lugar e posição, desde que se sinta confortável. Só necessita de tirar uns minutos do seu dia para prestar atenção plena. O Mindfulness serve para relaxar. A prática de Mindfulness e meditação muitas vezes induz a um estado de relaxamento. Contudo, este não pode ser forçado. Não conseguimos dizer a nós mesmos, relaxa, e como se fosse magia, ficamos relaxados. Quando o praticar, pode acontecer sentir-se relaxado ou não. Isso não significa que está a praticar mal. Com o Mindfulness vou adotar uma atitude passiva e aceitar tudo. A meditação não implica aceitar o inaceitável, ou mesmo ser passivo e resignado. Ao invés do que se possa pensar, a postura que se deve adotar na prática da atenção plena é ativa e não passiva. Aceitar os seus pensamentos e emoções implica uma escolha consciente de reconhecimento do que está a surgir e agir de acordo com o que é importante para si. Se alguém o maltratasse, o objetivo não seria aceitar isso, mas ao invés, reconhecer e aceitar os seus sentimentos que surgem devido a esta ocorrência e escolher conscientemente a sua ação, em vez de reagir de forma impulsiva, controlado completamente pelas suas emoções. A prática exige muito tempo. A adaptação a esta prática vai, obviamente, variar de pessoa para pessoa. Para algumas, é até natural que traga algum desconforto por viver em uma vida tão atarefada com a mente sempre focada em algo para se distrair. Uns breves minutos por dia bastam para começar. À medida que se acostumarem a esta prática, será mais fácil e prazeroso fazê-lo. A persistência é chave. Praticar mindfulness é egoísta da minha parte, porque estou a tirar tempo só para mim. Todos temos direito a fazer o melhor para nós mesmos, para cuidar da nossa saúde mental. E se uma das suas preocupações é querer cuidar dos outros, reconheça que só está bem equipado mentalmente para o fazer, se se sentir bem, em primeiro lugar consigo mesmo. Reconhecer o que está a ocorrer momento a momento pode disponibilizar espaço mental para que se sinta realmente a escutar quem é importante para si, de coração aberto, sem julgamento e com uma atitude mais compassiva. A prática do mindfulness ajuda a cultivar uma consciência de aceitação e compaixão, não só para com nós mesmos, mas também para com os outros, ajudando assim a compreender o que realmente é importante nas nossas vidas e relacionamentos. É impossível ficar relaxado e não ter problemas. O mindfulness e a meditação não têm o objetivo de escapar à realidade, aos pensamentos e às emoções. É uma forma de nos encontrarmos com estes aspectos e a experienciar os mesmos na sua totalidade. Ao viver e aceitar o que é bom, assim como o que é mau, faz parte da vivência de todos nós e caracteriza a vida. Mesmo quando sentir que está a meditar de forma errada, por assim dizer, e que perde o foco muitas vezes, lembre-se, deixe os pensamentos surgir, reconheça-os e aceite-os. Fundamentos da prática do mindfulness É importante que reconheça alguns aspectos relativamente ao mindfulness para evitar desanimar quando sentir que está a praticar a meditação de forma errada. As suas ideias já acerca desta prática podem não estar absolutamente corretas, como vimos nesta parte dos mitos. Tal como já falámos, não é possível desligar a mente. E este nem sequer é o objetivo do mindfulness. Tudo o que precisa de fazer é estar consciente do momento presente, de forma intencional e sem julgamentos. Aceite que a sua mente irá divagar. Quando praticar, prestar atenção de forma intencional quanto ao que acontece no seu corpo e sua mente no momento presente, vai perceber que vários pensamentos irão surgir. Isto é natural e vai sempre acontecer. Mas a atitude é sempre a mesma. Reconheça os pensamentos e aceite-os. Deixe-os ir a seu tempo. O julgamento mental pode surgir. Quando praticamos mindfulness, percebemos que a nossa mente é mais crítica e julgadora do que imaginamos. Principalmente para com nós mesmos. Assim que perceber esses pensamentos, tente apenas percebê-los como eventos mentais. É natural que tenha pensamentos acerca de ter pensamentos, ou que pense Ah, finalmente estou a relaxar. Ups, afinal não, estou a pensar. Mas será que não consigo limpar a mente de pensamentos? Quando isto acontecer, basta voltar para o momento presente de novo. Não importa quantas vezes for necessário repetir esta ação. Relativamente aos benefícios do mindfulness, muitos investigadores têm dedicado a sua atenção a realizar estudos cujos resultados revelam relações significativas entre o ato de meditar e modificações nas atitudes, pensamentos, emoções e comportamentos. Cada vez mais, os neurocientistas estão a demonstrar que a prática regular de mindfulness mantém o cérebro saudável, particularmente no que concerna a regulação de emoções, tomada de decisões e proteção face ao stress. Um estudo realizado em 2011 por Britta Holzel demonstrou mesmo resultados de variação na densidade de matéria cinzenta em partes do cérebro associadas à memória, sentido de si, empatia e stress, que sofreram alterações em pessoas que meditaram pelo menos 30 minutos por dia durante 8 semanas. As medições feitas antes e depois deste período de meditação indicaram um aumento de massa cinzenta no hipocampo, que é uma área importante para a aprendizagem e memória. Mostraram ainda uma diminuição da massa cinzenta na amígdala, uma região do cérebro relacionada com stress e ansiedade. Em 2007, um estudo efetuado que analisou indivíduos que meditavam regularmente mostrou resultados em como estes conseguiam permanecer concentrados durante mais tempo. Em 2009, um outro estudo verificou redução da tensão arterial em indivíduos que meditavam como forma de prevenir doenças coronárias. Em 2014, uma equipa de investigadores da Universidade da Colúmbia Britânica e da Universidade de Tecnologia de Chemnitz conseguiram determinar várias áreas cerebrais que são consistentemente alteradas com a prática prolongada de meditação. Uma destas áreas cerebrais é o córtex cingulado anterior. O córtex cingulado anterior é uma estrutura associada à autorregulação, ou seja, direcionar intencionalmente a atenção e o comportamento, suprir respostas automáticas que são inconvenientes e mudar de estratégia de forma flexível. Pessoas que tenham sofrido lesões nesta área são mais impulsivas e agressivas, podendo manifestar tendência a ser muito rígidas nas suas estratégias de resolução de problemas e não ajustando os seus comportamentos quando é necessário. Uma das descobertas pertinentes face a esta problemática é que as pessoas que meditam mostram um desempenho superior em testes de autorregulação e maior resistência a distrações comparativamente a pessoas que não meditam. O córtex cingulado anterior também está associado à capacidade de aprender com experiências passadas para apoiar bons processos de tomada de decisão. Uma segunda região cerebral importante é o hipocampo. Uma das áreas que mostrou aumento de matéria cinzenta, como foi visto no estudo de 2011. Esta é uma área fundamental para a nossa resiliência, pois tem imensos receptores da hormona do stress, o cortisol. Estudos demonstram que sofrer com stress crónico tem até mesmo consequências para o nosso bem-estar físico, pois indivíduos que sofrem de stress crónico ou até mesmo depressão prolongada possuem um hipocampo estruturalmente mais pequeno. Praticar mindfulness pode então contribuir para o aumento desta zona cerebral e assim obter maior resiliência face ao stress. Agora que já vimos a parte teórica acerca de mindfulness, vamos discutir um pouco acerca de como é que o podemos praticar. Em primeiro lugar, temos que reconhecer a experiência. O primeiro passo consiste em reparar nas características do que está a acontecer. Foque a sua atenção na experiência interna, reconhecendo como está e como se sente no momento presente. Consegue notar os pontos de contacto do seu corpo com o chão ou com o sítio onde está apoiado? Que pensamentos estão a surgir? Tente encará-los apenas como acontecimentos mentais. Reconheça a sua ocorrência e deixe-os dissipar. Existem sentimentos? Procure levar aí a sua consciência, notando como é a ligação entre estes e as sensações corporais. De seguida temos reunir na respiração. Agora que já se deu conta de como está a ser a sua vivência no presente, procure redirecionar a atenção para o movimento da respiração. Não force respirar de uma determinada maneira. Apenas procure o conjunto de sensações à medida que o ar entra no seu corpo. Desde o nariz, ao tórax, costas e abdómen. Foque agora a sua atenção para a parede do abdómen a dilatar com a inspiração e com a expiração. Que outras sensações nota associadas à respiração? Use a respiração como uma âncora no momento presente, acompanhando a totalidade do seu movimento. Sinta o peso do seu corpo à medida que este respira. Finalmente, temos o passo de expandir a atenção. Após ter direcionado a sua atenção para o movimento respiratório, procure expandir a consciência da respiração ao corpo como um todo. Note a sua postura, os pontos de contacto, a tensão dos músculos e não se esqueça da sua expressão facial. Se reparar que existem alguns pontos de tensão ou de resistência ao que está a acontecer, procure inspirar, notando a tensão e a expirando, abrindo espaço ao desconforto, suavizando à medida que a expira. Mantenha esta experiência de abrangência ao longo do seu dia, o melhor que puder. Um exercício que muitos de vós apreciaram, que foi partilhado na nossa página do Facebook, foi o de Mindfulness no Dush. Quando tomar um Dush, experimente fechar os olhos e imaginar a água a lavar não só o corpo, mas também a mente. Visualize o stress, a raiva, os pensamentos negativos que parecem não o deixar em paz, a ser levados pela água que escorre pelo seu corpo e a desaparecer pelo ralo. Concentre-se na sensação da água a bater no corpo e imagine que todo o conteúdo mental negativo que o tem incomodado está a ser lavado. Quando sair do Dush, estará limpo não só fisicamente, mas também mentalmente. A própria tecnologia também se tem revelado como aliada à prática de Mindfulness e meditação. Certas aplicações e sites permitem um apoio extra na descoberta de técnicas de meditação. Quanto a aplicações, aceda à Play Store, a aplicação de muitos telemóveis que permite encontrar outras aplicações, e escreva Meditação ou Mindfulness. Depois, explore os resultados e escolha a melhor aplicação para instalar. Leia as descrições e verifique se as aplicações são pagas ou grátis e se estão numa língua que compreende. Também o YouTube é um aliado na prática de meditação. Pesquisando pelos mesmos termos mencionados, como Mindfulness ou Meditação, e em específico Meditação Guiada, vai encontrar vídeos com música ambiente e um narrador que lhe dará instruções durante exercícios. Ao praticar regularmente Mindfulness, começa a reconhecer que quando se encontra em piloto automático, se deixa levar pelos pensamentos. Assim, abre uma janela de oportunidade para se sentir mais livre na escolha de como quer conduzir a sua vida. Observando as suas reações corporais e a ligação destas aos seus pensamentos e comportamentos, terá mais clareza e objetividade no seu dia-a-dia. A repetição do treino atencional permite uma melhoria da sua capacidade de foco e as atitudes presentes na prática do Mindfulness permitem melhorar a sua relação com o mundo, descobrindo o potencial de autocompaixão e confiança que este pode trazer até si. No mundo onde se imprime cada vez mais velocidade e competitividade, torna-se uma gente cultivar serenidade e respeito pelos nossos ritmos. Foi um enorme prazer para mim partilhar conhecimentos de psicologia positiva convosco e estou muito feliz por poder ver-vos a todos em breve. Até lá, fiquem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho